Fala aí pessoal, beleza? Hoje começa o evento mais aguardado aí dos últimos tempos, que é o evento de triplo Stardust. Eu tô muito animado, quero formar bastante e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês quanto certinho que eu fiz aí de cada dia, beleza? Sempre mostrando certinho aí o antes e depois de Pokémons Pegos, de Stardust. Posso mostrar também a quilometragem do início, do fim do evento, que a gente vai andar bastante chocando muito ovo também. E ó, seguinte, hein? Tô preparado. Stardust zerada pra fazer a contagem total do evento, ok. Ovos de 10 pra já dar bastante Stardust logo de cara, ok. Incubadoras, entre aspas, ok, né? Tem 12 aqui e tem mais umas moedinhas aí pra caso vir caixas melhores, senão eu pego mais essa daqui. Acho que dá pra comprar mais duas caixas, então, ok. Remedinho pra dor no ombro que já tá insuportável antes de jogar, imagina depois, ok. Só o que não tá ok é o clima, né? Esse inverno, né? Esse invernão de São Carlos aí, né? Como tá frio, meu Deus do céu. 31 graus, inverno. Existe aí um número máximo que você pode pegar de Pokémon na semana, que me falaram que é 7 mil. Eu não sei, me falaram 7 mil. Lógico que não dá pra gente buscar alcançar isso, tá? Por quê? Seria uma meta aí de mil Pokémons por dia. A gente pegou isso no Safari, lá em Porto Alegre, no Safari, a gente pegou mil e poucos Pokémons, quase mil e cem. Mas aí foi jogando o dia inteiro e tinha muito spawn. Aqui não tem tudo isso de spawn e também não dá pra jogar o dia inteiro, né? Que eu tenho minhas obrigações durante o dia, já voltou às aulas também. Então, durante o dia dá pra jogar pouco, mas eu vou compensar isso jogando mais à noite. Depois da aula, até a madrugada, vou ficar farmando bastante. Então, assim, eu acho que não dá pra alcançar essa meta. Mas a gente vai buscar o mais próximo possível dela, com certeza. No demais é isso. Então, 5 horas, hora que começar o evento. Hoje, terça-feira. Você tá vendo o vídeo quando já acabou, né? Mas hoje, terça-feira, era começar às 5 horas. Eu mostro pra vocês tudo como é que eu tô, beleza? As medalhinhas e tal. E a gente começa junto, mostrando sempre o final de cada dia. Bora lá! Bom, vamos lá. Cheguei aqui. Começou às 5 horas, né? Olha, tem a minha equipe Rocket aqui. Começou às 5 horas, tô chegando às 5 e meia. Tô um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Vamos mostrar tudo aqui, como que a gente tá começando esse evento da Stardust. Deixa eu pôr pra você. Ó, Stardust, nada, tá? Tô sem nada aqui, porque sem é nada, né? 162, isso não é nada. Beleza. Quilometragem aqui, tô com 6 quilômetros. A gente vai sair pra andar agora, vou andar muito. Esse 6 aqui foi o que eu andei ontem, segunda-feira, né? Um pouquinho. Cadê Pokémons Pegos? Isso aqui que é importante. 149.792, começando aqui o evento, tá? E... Bora chocar esses ovos de 10, né? Vamos pôr tudo pra chocar aqui agora. E vamos começar o nosso farm. A intenção é o máximo de Stardust possível, né? E também o máximo de Pokémon pego possível. Ah, esqueci de mostrar uma coisa, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali em cima das missões? Eu tô com muita missão acumulada ali de evolução, ó. O Ipimbel, tem Sualote, tem a evolução do Smur, tem bastante. Então eu vou explorar o Star Peace também pra capturar todos eles. Pra gente fazer o máximo possível já nesse primeiro dia. Bora lá. Pessoal, finalizando o primeiro dia. Acabei de entrar em casa, são duas horas da manhã. Tá até no finalzinho da Star Peace ali, ó. Três minutinhos. Vamos lá a nossa contagem. É... Stardust, eu fiz 628 mil, tá? Um número até bom. Mas no final de semana eu quero tentar fazer mais. Amanhã, quarta-feira, eu não vou poder jogar muito. Então amanhã vai ser bem menos que isso. Então, primeiro dia aí, 628 mil. E Pokémons Pegos, é o seguinte. Ó, andamos bastante, hein? Foi pra 22,5 quilômetros. Andamos o tempo todo. Pokémon Pego, fechamos aqui com 150 mil, 463. Não vou fazer conta de cabeça aqui agora. Tô colocando aí na tela pra vocês, beleza? Aqueles ovos eu choquei. Fui chocando outros aqui também. Ai, caramba, esqueci de pôr pra chocar mais. Vou pôr aqui agora. Mas então, beleza? Fechado o primeiro dia. Amanhã a gente segue daqui, tá? Segundo dia, o início é isso que a gente parou agora. E eu coloco o final pra vocês no final de amanhã. Eu só vou mostrar isso todo dia, tá? Mas hoje eu vou ter que mostrar o que a gente conseguiu, cara. Porque, nossa, foi legal. Quer ver, ó? De 100% foi só o Barboache e o Bidufe. Mas, cara, eu consegui três Shines hoje. Isso é recorde pra mim, absurdo. Ó, eu fiz uma missão. Peguei um Onix. Foi de missão. Aí, consegui finalmente o Hayquaza Shiny. Tava difícil conseguir finalmente. É ruim, mas... Pelo menos consegui um, né? Pra ter. E esse Shinx aqui eu choquei de ovo. Ó aqui, ó. Foi de ovo chocado. Legal. Então, finalizando aí o primeiro dia. Vamos pro segundo. Pessoal, finalizando o segundo dia aqui. Novamente, vou colocar aí na tela pra vocês a contagem final, beleza? Mas aqui, ó. Hoje eu não consegui jogar. Não consegui jogar quase nada. Quase nada. Muito triste. Ó aqui, ó. Andamos, acho que 7 quilômetros, né? Finalizamos ontem com 22. Mas hoje eu não joguei nada, 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 nada. Quase durante o dia. E depois eu fui jogar. Era quase 11 da noite. E assim, tá um vento aqui em São Carlos. Que eu nunca vi na minha vida. Tanto é que, olha aqui, ó. O clima de pipa. Clima de ventania aqui. Tá ficando o dia inteiro. O vento tá quase arrastando a gente. Tá muito frio, muito vento. Não dá pra ficar andando agora de madrugada. Sem condições. Mas então hoje, infelizmente, resultado muito pouco. Ó, finalizamos aí com 919.886 de Stardust, beleza? E Pokémon Pego também, que faltou mostrar aqui. Aí, 150.846. Hoje realmente não deu pra jogar, tá? Infelizmente. Mas amanhã, quinta-feira, é feriado aqui em São Carlos. Então amanhã a gente compensa jogando muito. Jogar o dia inteiro amanhã. Amanhã, sexta, sábado e domingo dá pra jogar bastante. Menos na parte da manhã, porque eu não vou acordar cedo nem a pau. Então fechamos aí o segundo dia. E o terceiro a gente inicia a partir daqui. Vamos lá encerrar mais um dia. Pera aí, só pegar o Snorlax aqui. Fechando o terceiro dia, tá? Quinta-feira. São 1h43 da manhã. Tô chegando em casa. E vamos... Eita, o Snorlax não ficou? Calma aí. A gente pega ele e já encerra. Hoje foi um dia muito produtivo. Consegui jogar bastante, pessoal. Ó o guardinha. Meu pé tá pedindo arrego. Meu pé não aguenta mais pisar. De tanto que eu andei hoje. Foi um dos dias que eu mais andei na minha vida. Ó, vamos lá então. Aqui estamos nós. Stardust. Um milhão seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e oito. Quilometragem aí, ó. Cinquenta e dois ponto oito. Andamos muito hoje, cara. Muito, muito, muito. E Pokémon pego. Cento e cinquenta e um mil setecentos e onze. Então novamente tô colocando aí na tela pra vocês. Quanto que a gente fez hoje. Beleza? E fechamos aqui mais um dia. Amanhã sexta-feira, assim como quarta, não vou conseguir jogar muito. Mas depois também a gente compensa no sábado e domingo. Beleza? Porque amanhã eu não consigo jogar durante o dia. Só na parte da noite. Ah, e também, esqueci de falar aqui, ó. Calma aí. Hoje deu o Roundor, cem por cento e o Númel. E eu peguei mais Shine. Cadê? Aqui, ó. Esse Roundor não lembro se eu mostrei ontem, mas foi ontem. E hoje peguei um Catroupzinho também. Esse aqui eu não tinha, queria muito. Eu achei bem da hora o Metapod, Shine. Beleza. Então, fechou. Pessoal, encerrando aqui a sexta-feira, quarto dia. Vamos lá, os nossos números. Hoje eu não consegui jogar durante o dia. Joguei só na parte da noite, mas consegui fazer bastante aqui, hein. Foi muito bom hoje, ó. Stardust, finalizamos com dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e um. Andamos muito. Nossa, meu pé tá terrível. Ó, foi pra setenta e cinco ponto oito. E pokémons pegos, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove. Tô colocando o número na tela aí pra vocês. Realmente hoje foi legal, cara. Depois eu vou conferir aí na tela com vocês quanto que eu fiz, mas eu acho que foi muito bom hoje. Vou jogar aqui meia horinha de Strapies no lixo, porque já cheguei em casa agora, porque não tem mais nada, né. Mas beleza, hoje foi bem legal. Ah, peguei... peguei Shine hoje, hein. Peguei Shine hoje. Cadê? Um ruinzinho, mas... Mas brilhou. O que que foi isso? Meu Deus do céu, velho. Você é louco. Ó, um Diglett. Diglett Shine. E cem por cento não teve nada hoje, não. Então, hoje, é isso aí. Encerrando aqui o nosso sábado. Hoje eu fiz bem menos do que eu gostaria. Queria ter batido três milhões hoje, mas não consegui, ó. Fechando aqui com dois milhões, oitocentos e quinhentos e nove mil. Oitocentos e quinze, mas andamos bem, né. Fomos pra 90.4 km, tá sendo a semana que eu mais andei na minha vida. E pokémons pegos, ó, aqui, ó. Cento e cinquenta e três mil e setenta e um. Tô colocando aí na tela quanto eu fiz hoje, mas queria ter feito muito mais. Porque a gente... Eu fui jogar há quatro horas, cara. Lamentável, né. Aí já era rei de Suicune, ficamos fazendo rei até as sete. Que, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui os de hoje. E aí era... Aí sete e meia, ó. Cem por cento hoje foi o Númel, eu acho. Houndor e o... Não, foi ontem, né. Só o Torchic. Tá por recente? Caramba, eu peguei um cast farm agora há pouco. Uai, vai falar que eu joguei fora o cast farm. Nossa, acho que eu joguei fora o cast farm sem querer. Caramba. Enfim, é... Foram três horas fazendo raid e das sete e meia até as onze, eu farmei. Aí eu farmei bem, andei bastante e tal. Beleza? Esse foi o nosso resultado de hoje. Suicune e Shine foram dois. E peguei um Diglett Shine também. E veio um Suicune 9.8. Que eu não vou achar ele aqui agora. Mas, enfim, encerrando aqui hoje, que eu vou começar a live com vocês agora, marquei live pra hoje, né. Então, fechamos aí o nosso sabadão. Pessoal, finalizando aqui mais um dia, né. Hoje, domingão, tá. Vim um pouco mais cedo pra casa. 11.40. Vamos lá. Stardust. 3.436.551. Kilometragem 106. Eu acho que foi a semana que eu mais andei na minha vida. Meus pés não aguentam mais. Inclusive, hoje, no final do dia, eu fiquei andando um pouco lá de carro com o Capiva, que não tava mais aguentando, cara. Hoje não dava mais mesmo. E Pokémon pego, 153.783, beleza? Os números estão aí na tela pra você. E se você fizer as contas, você vai ver que eu coloquei 13 mil a mais. Porque eu fiz uma troca que custou 13 mil. Então, eu tô colocando junto aí também pra agregar, beleza? E agora falta a nossa segundona. E amanhã a gente também pretende fazer um bom número. Vamos ver se a gente consegue. Bora lá, pessoal. Encerrar aqui a nossa segunda-feira, o sétimo dia. E fechamos assim, ó. Vamos lá. Pokémons pegos. Hoje eu não vou colocar números na tela de tudo. Porque eu vou fechar aqui com vocês, ó. 154.289. Esse aqui, como eu não anotei em lugar nenhum, eu não lembro quanto que eu encerrei ontem. Então, eu tô colocando aí na tela pra vocês. Quanto... Eu tô colocando agora. Quanto que eu fiz hoje. Tá? Esse número aí são os pokémons que eu peguei hoje. E agora é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Por quê? Eu ainda vou jogar amanhã, terça, né? Um pouquinho à tarde. Né? Que encerra o evento 5 horas. Eu não tô olhando direto pra câmera porque a luz tá bem na minha cara. E ainda vou jogar um pouquinho amanhã à tarde. Mas... Pouca coisa. E amanhã também é muito provável. A não ser que a Nayanti faça a gente de trouxa de novo. É muito provável que saia o Girashi. Então, eu vou fazer o vídeo da gameplay do Girashi. Então, por isso, eu vou encerrar o vídeo aqui da Stardust. Então, é o seguinte. Vou colocar agora aí na tela quanto de pokémon que eu peguei nesse evento. Só dentro do evento, tá? Olha aí o número. Pô, não chegamos perto do Soft. Mas, ó, me dá um crédito aí. Foi bastante, hein? Foi legal, pô. Farmei bastante. Farmei bastante. Então, show de bola. Foi tudo isso aí que a gente pegou no evento. E vamos aqui ver Stardust. Ó, finalizamos com 4 milhões e 13 mil. Mais aquele 13 mil que eu fiz na troca. Então, 4 milhões e 16 mil. Esse foi o meu total no evento, tá? Vocês lembram que eu comecei zerado. Então, nesse evento inteirinho, a gente fechou com 4 milhões e 16 mil de Stardust. Então, eu acho que foi um bom número. Tô muito feliz. Cara, que coisa linda. Acho que eu nunca juntei tudo isso na vida. E fechamos assim, então, a nossa segunda-feira. Amanhã, eu estimo que eu vou fazer mais uns de 200 a 300 mil. Porque eu não vou jogar muito, tá? Amanhã à tarde, eu vou jogar pouquinho. Então, eu devo fazer aí uns duzentinhos. Só se eu formar bastante, 300 mil. Aí, a gente vai fechar com 4 milhões e 300, 4 milhões e 200, beleza? E assim, encerramos, então. Muito feliz com o resultado. E conta pra gente aí nos comentários quantos que você fez. Bom, pessoal. Foi esse aí o nosso evento. Dust pra caramba, hein? Que evento maravilhoso, cara. Eu realmente quis aproveitar muito. Porque é difícil ter, né? Não tem tanto evento de Stardust assim. Então, eu achei que era a hora de aproveitar bem. De jogar muito. Por isso também que eu não quis gravar durante o evento. Por isso também que eu não fiz gameplay, tá? Então, vocês me perdoem aí. De eu não ter postado vídeo esses dias, né? De eu não ter... Feito mais gameplay, assim, durante esses dias. Mas agora, com certeza, a partir de agora, eu já volto ao normal aí com as gameplays, com os vídeos. Fechou? E, pessoal, é assim. Eu tô muito feliz com o meu resultado. Porque eu sei que eu me esforcei. Eu tô feliz aí com o meu esforço. Eu sei que eu joguei muito. Que eu andei muito. Realmente tô cansado, assim. O corpo, assim, destruído de tanto que eu caminhei. E se você quiser, assim, saber como foi o nosso farm, né? A gente andava pela USP inteira, assim, fazendo as missões. Com a Star Pits ligada, pegando tudo. Mas, você zerava o spawn da USP. Então, assim, durante um tempo já não tinha mais nada pra pegar. Então, entre um espaço e outro, não tinha spawn. Isso é muito ruim. Eu acho que se eu jogasse, assim, num parque Beliapuera, eu teria feito mais. Mas aí a gente chegou num momento que a gente achou um caminhozinho. Que eram mais ou menos seis Pokestops. Um a cada 20 metros do outro, assim. E a gente lurava eles e ficava andando de um até o outro e voltava. De um até o outro e voltava. Que assim ficava pegando bastante coisa, chocando o ovo. E aí foi um jeito melhor que a gente achou de fazer nesses últimos dias do evento. E aí por isso que alguns dias deu pra fazer mais Dust. Porque a gente lurava ali e ficava ali. Só que, lógico, né? Chegou uma hora, acabou o lure, acabou a incubadora. Acabou tudo aí, incenso e tal. Aí por isso que teve dias aí que deu menos Stardust. Mas tô feliz com o meu resultado. Eu acho que foi um bom número aí. Não foi nada assim de muito, muito, muito difícil. Porque eu percebi ali que tava dando pelo menos 100 mil de Stardust a cada Star Piece, né? A cada hora. Então uma hora que você jogava fazia 100 mil Stardust. Essa foi mais ou menos a média aí, tá? Lógico que chocar o ovo influencia, dentre outras coisas influenciam também. Bom, o que eu vou fazer agora com essa Stardust? Tem alguns pokémons que eu quero tá lá. Você sabe que eu talo qualquer 100%, desde Pidgey até o melhor. E eu tô com bastante. Então tem alguns que eu quero tá lá. Mas eu não quero gastar tudo. Eu quero deixar uma reserva pra não ficar sempre sem nada igual eu fico, né? Que eu gasto muito, tá? E também eu quero fechar a medalha de purificação. Quero fechá-la logo pra não ter que purificar mais nada, a não ser que seja uma coisa boa. Então eu vou focar aí em purificar tudo quanto é Zubat e Ratatá, que custa só mil, pra gente fechar logo. E pra você que acha que eu fiz bastante, eu também acho que eu fiz um número legal. Tô contente assim, porque, pô, fazer tudo isso aqui em São Carlos é bom, cara. É bom pra caramba. Mas eu não fiz tanto assim. Dá pra fazer mais. Você que jogou, que eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade de jogar bastante, né? Tem pessoa que tem compromisso o dia inteiro, joga só um pouquinho. Eu entendo. Mas você que jogou bastante, você sabe que deu pra fazer um bom número. E não era tão difícil assim, porque tava dando muita Stardust realmente. Mas eu não fui o melhor que fiz aqui, não. Então, ó, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Desculpa esses dias sem vídeo. Volto a fazer vídeos a partir de agora, gameplays e tal, beleza? Brigadão pra você que assistiu. Um forte abraço, até mais. E olha esse mito aí, ó, que jogou com a gente aqui em São Carlos, lá na USP também. Se liga aí nesse mito pra fechar o vídeo. Falou! Pessoal, esse aqui é o Capiva, o mito do evento que eu falei pra vocês. Capiva, dentro do evento, quanto de Stardust? 5 milhão e... 5 milhão e 50. 5 milhões e 50 de Stardust? Pokémon Pego, você sabe? Deu mais de 8 mil. Mais de 8 mil, cara. Ontem, foi domingão, a gente tá gravando aqui no final da segunda-feira. Ontem, domingo, tomou soft. Tomei soft no meio aqui do farm, perdi a Stardust. Pegou 7 mil, tomou aquele soft e tudo começa a fugir, né? É. Perdeu a Stardust, mandou e-mail pra Nayant, que não aliantou nada. É, também a gente não sabia como funcionava direito, né? Aí você toma o soft, aí você fica um tempinho, aí volta. Depois de uma hora libera, né? Depois de uma horinha libera. Pega algumas coisas. Pega algumas coisas, mas sem aviso. Aí toma de novo, se estiver no meio de Stardust, perde Stardust. E se estiver com ovo chocando, vai chocar. O cara, em 5 dias, atingiu 7 mil pokémons pegos. Isso aqui é uma lenda viva. Foi o top 1 aqui de São Carlos. Será que nos comentários aí alguém vai falar que fez mais? Ah, alguém sempre faz mais, né? Ah, eu acho que não, velho. Eu acho que esse aqui foi o mito. Dá um salve pro pessoal lá. Salve, Pitcha! É nóis! Galerinha da madrugada aí. É nóis. Valeu, pessoal! É nóis. Fui!